Música Autolins.com Aqui tem! Aqui tem, Marechal agora, né? Marechal aqui no Rebouça, Marechal com a Chile. Olha o que você encontra aqui, muitas ofertas. É SUV, é caminhonete pra família, é automóvel, é muitas opções que você encontra. Não esquecendo, Marechal com a Chile no Rebouça, você pode encontrar essa linda Dodge. Gente, olha isso aqui, é um monstro! 2009, tá na garantia de fábrica ainda, 2009, baixíssima quilometragem, cor maravilhosa. Cabine dupla. Só você vir conferir, porque aqui você vai encontrar. Maravilha! Pra família, Zafira 2010, top de linha, 47,900, 2010, Unicodono. Maravilha, hein? Muito bom. E essa grande aqui? Hilux também, 2007, SW4, Unicodono. E olha, sem detalhe, 99,900, aceita seu carro na troca. Maravilha. Financia em 60 vezes, aceita cartão na entrada, parcelão, vem pra cá, porque não vamos perder negócio. Tá resolvido, então você vai comprar teu seminovo. Exato, é só acessar autolimus.com, liga aqui, 3332-6300. Sabe por quê? Aqui tem! E aí